Boa tarde gente, tudo bom? Eu estou aqui hoje pra ensinar um vídeo da Carmela Riscada Tá sujinha assim porque eu tava trabalhando hoje à tarde Minhas mãos tá até vermelhinhas Que eu não sei trabalhar com a luva, não gosto, não é que eu não sei, é que eu não gosto Aí aqui eu pintei com a tinta PVA, com essa tinta aqui PVA, já ensinei em outro vídeo Aí agora vamos colocar aqui pra pesar Eita, agora queimou no dedinho Coloca aqui Eu não risco, eu não tenho molde, eu risco por essa parte aqui A parte maior da forma eu coloco em cima do EVA e já risco E já... A gente tem que ver essa parte aqui que centraliza Porque tem gente falando que essa forma não encaixa Não é que não encaixa É que não centraliza a forma direito Porque a de alumínio ela tem o cabo Aí você já vem com o cabo, já tem noção Mas aqui você pega e risca Ou faz algum risco, ou pinta com esmalte Alguma coisa que possa marcar o local de encaixar a forma Eu gosto de fazer minhas... de frisar minhas formas em pé Mas como eu tô gravando o vídeo, ó Tá vendo que ela frisa legal Vamos colocar aqui Pegar outra São três, eu vou utilizar três partes Pra fazer essa flor Essa não ficou legal Porque ela ainda tá molhada Porque eu pintei na estante Tem que dar um tempinho bem mais de PVA Só que... A sanduichira não tá muito quente Ó, tá vendo? Legal Agora pra última Eu... Eu tô fazendo esse vídeo Porque eu vou tentar fazer diferente Porque eu já vi essa flor de várias formas Aí eu passei o dia ontem Tentando fazer essa flor Que eu não conseguia Eu já vi a amiga Paula Fazendo as bordas dessa flor desse jeito E não conseguia Agora eu tentei Vou ver aqui na estanteira Aí eu só vou aqui recortar ela Recorte normal Onde vem a viga dela Aqui, ó A marquinha que vem nela Tá vendo? Na própria forma Ela vai ficar a marca É nessa marca que você Corta o excesso Aqui, corta todo o excesso Ok Dá um cortezinho Até quase no meio da flor Até quase no meio Cuidado pra não ir até o meio E perder a flor Você vem aqui, ó Corta esses excessos Que fica na lateral Depois que você corta Fica um excessozinho assim, ó Esse excesso Tá vendo? Ó Você vem aqui E recorta Vou pegar a outra Da mesma forma Tira todo o excesso Eu gosto de cortar Eu gosto de fazer assim Porque às vezes você vai fazer com molde E dá certo Dá Só que se você pegar um EVA muito fino Ele vai encolher E não fica a flor certa Aí eu já gosto de fazer assim Um quadrado Ou um redondo Maior que o fundo da forma Porque mesmo que ele seja um EVA Que venha encolher Ele vai ficar no tamanho ideal Porque ele já tá maior um pouquinho E se você cortar a conta Quando ele encolher Ele não vai ficar a flor legal Tá vendo? Corta esse aqui Cortou Agora vamos pra outra Eu vou utilizar 3 dessa E outra Que eu vou fazer de outra flor Que é da carmélia Só que a carmélia Não vou queimar na flor Eu só tirei o molde dela E vou frisar manual Eu tenho que aprender A começar a frisar Sem forma Pra que eu venha Fazer vídeos também assim Porque tem pessoas Que não tem forma E aí fica sem Fazer o trabalho Porque não tem forma Mas Vou começar A prender Depois que a gente cortou Todo o excesso Aí agora vamos Ela é normal Ela é assim Você pegar ela aqui agora Vai pegar a prancha Pega a pontinha aqui Essa ponta Você segura aqui Com esse dedo assim É porque eu sou canhoto Tá vendo? O dedo grandão aqui Aí você vai botar o dedo aqui No meio E fazer isso Ó Puxar assim pra trás Todas Você vai fazer isso O dedão aqui no meio Depois que esquentou Você vem aqui Com esses dois dedos Dedo Dredo Tinha que Fazer graça Todas você vai fazer isso Com as cinco Parte da flor É rápido e simples Eu achava isso Tão difícil Quando eu via os vídeos As pessoas fazendo Depois Quando você começa a fazer Pode também fazer isso Aqui com Com o ferro Só que eu prefiro a prancha Eu acho mais prático Mais rápido Tá vendo? Ó Pega a pontinha Vira pra trás Sempre Esse dedo aqui Pra que você Apoie a pétula Tá vendo? Ó Vamos pra terceira Tá escuro Cai O armarinho Ó Puxa assim Puxa aqui Tá vendo? Ó É rápido e prático Só a pontinha mesmo Ó Segura Puxa Pronto Fez isso Aí vamos passar Pra que eu falei Que era a carmelha Eu peguei a carmelha Cortei o molde Dessa forma Coloquei em cima Do EVA E risquei Não sei se tá dando pra ver Ó Tá vendo? Aqui eu já tinha começado Aí você vai fazer o que? Recortar aqui Ela Vai recortando E essa eu não vou Queimar na carmelha Eu vou fazer só Só fiz só O molde Só pra ter o tamanho Que eu vou utilizar Ela embaixo Da Da flor Você vem aqui Faz o mesmo processo Corta até embaixo Aqui você pode Colocar também Uma moeda Pra você Se você não tiver Noção De aqui Até o fim Você coloca uma moeda De um real Ou vinte e cinco centavos Aqui Ou cinquenta E aí você vem cortando Pra não cortar até Se não tiver a prática De cortar até No final Aí você vai fazer O que aqui Agora Você vai pegar a prancha Fazer a mesma coisa Que você fez Com a outra Ó Esquentou Você vem aqui Ó Tá vendo? Apoia o dedo aqui E puxa pra trás Todas as pétalas Você vai fazer isso Ó Puxou pra trás Sempre colocando Esse dedo aqui No meio Eu gosto Pra apoiar E ela ficou toda assim Ó Tá vendo? Ó Atrás Toda dessa forma Aí agora Você vai fazer Você vai fazer o que? Você vai pegar o pincel A tinta vermelha TVA que eu tô utilizando E vai passar aqui Nas laterais Dela Ó Nas laterais Tá vendo? Por isso que eu melo a mal Porque Eu não coloco lua E eu invento Essa arte Ó Toda a lateral dela Da pétala Você vê passando A tinta Pode ser também Esse processo aqui Você pode fazer com a Com a bucha Esse cachorro Que tá latindo Aí é da vizinha É meu Todo vídeo meu Tem que ter o latido dele É uma benção Esse cachorro Eu chamo ele de Scooby-Doo Ele é grandão Terminou aqui Você terminou de fazer Esse processo Ó Tá vendo? Toda a lateral Ó Aí vamos deixar aqui Porque eu vou pegar Uma aqui Já tá seca E ela ficou assim Ó Tá vendo? Toda a lateral Aí agora vamos passar Pra parte da flor Do miolo Deixa eu lembrar aqui A mão Aí você vai pegar O que aqui? Aqui pra fazer o miolo Eu cortei um pedaço De EVA Ai senhor De 15 cm 15 cm de comprimento Por 2,5 cm de largura 15 cm de comprimento Que é assim Por 2,5 cm de largura Aí você vai fazer o que? Aqui você vai vir com a tesoura Picotar bem O máximo que você puder Fim Fininho Tá vendo? Você vai cortando Cortando ele Até o final Tá vendo? Tem vídeo meu Que eu coloquei no Ele pra repolhar Só que esse hoje Eu não vou fazer isso Coloquei na sanduicheira Mas esse eu não vou fazer Dessa forma Mas vamos colocar aqui do lado Esse daqui Eu já cortei Eu tô sem o óculos 15 cm de comprimento Por 2 15 cm de comprimento Por 2 Aí vamos fazer o que aqui agora Aqui agora Eu vou pegar a cola Coloca a cola aqui Coloca o arame O arame aqui Você corta essa pontinha E enrola essa pontinha E vem enrolando Eu gosto de colocar Em cima da mesa Pra ter mais firmeza Mais apoio Enrola mais rápido também Ó E ele ficou dessa forma Tá vendo? Aí você vai vir com o outro Que foi A parte branca Que vai ficar Depois da vermelha E vem Enrolando da mesma forma Porém Esse já vai cobrir A parte vermelha Ó E já ficou assim Tá vendo? Se ficar excesso aqui Você vê que a tisaria É certa Ó Tá vendo? Aqui às vezes você corta Mas Não tá certinho Ó Tá vendo? Como ficou A parte O que foi menor De 2 cm E largura Ficou aqui E esse que foi maior Dois e meio Ficou em cima Tá vendo? Aí vamos passar Pra parte da flor Que é essa parte Aqui A gente pega a flor Que ficou menor Vamos esquecer Até de frisar uma Agora você vai pegar Essa parte aqui Pega aqui a cola Você vem colocando Aqui atrás dela Como se fosse um leque Intercalando Ó Ó Por trás Dela Faz isso em todas As pétalas Ó Vem Coloca uma Por cima da outra Ó É essa Por cima da outra E a última Tá vendo? Aqui ó Aí você vem aqui agora Essa E coloca essa Juntando Tá vendo? Ela vai ficar assim Uma conchinha Ó Ó Atrás Aí você vai deixar ela aqui Agora você pega o miolo Coloca a cola aqui atrás Tá vendo? Pega a conchinha E vem ó E encaixa Tá vendo? Esse vai ser o nosso miolinho Aí você vem aqui com as duas pétalas As duas últimas Intercala Juntando as duas Tá vendo? Passa a cola aqui Intercala uma na outra aqui Sempre intercalando Pra ficar certinho Passa a cola aqui agora E vem ó Boa Assim Ou pode também cortar Eu já gosto assim Minhas coisas é tudo mais E vem aqui ó E vem aqui ó Passa a cola aqui nessas últimas Nas últimas Pra que ela Encaixe direitinho Só nas últimas pétalas Ó Tá vendo? Só nessas Tá vendo? E vem E faz assim com a mão Coloca ela aqui dentro da sua mão E aperta ó Como se fosse unir Aquela Que a gente Fez com a carmélia Você vem da mesma forma Passa a cola aqui Intercala Fura Aqui ó Você centraliza Pra intercalar Pra ficar bonita Tá vendo? E aperta Só segura com a mão Se você achar necessário Que ficou folgado aqui Que ficou alguma coisa Você vem aqui E passa com Mais um pouquinho de cola Nas pétalas E faz o processo De apertar assim Com a mão ó Você coloca sua mão aqui ó E encaixa ela Dentro da sua mão Que aí ela vai apertar E vai juntar com a cola E ela ficou assim ó Tá vendo? Ó O fundo E aqui Aquela sécula Que eu já ensinei Nos outros vídeos Com a biju Que eu faço Tá vendo aqui Não vou furar também Depois eu vou encaixar aqui Nela Pra não ficar o buraco Porque ela não vai ter como Encaixar Ó E encaixa Tá vendo? Ó Pega a fita floral Aqui por um pedacinho só Vem aqui embaixo Ó Passa a fita floral A folha universal Que eu já tinha queimada Lá dentro Aí eu peguei E ó Coloquei um pedaço de arame Enrolei com a fita floral Colei aqui Pra utilizar como a folha E agora E agora dá uma quebradinha assim ó Ó Entorta o arame um pouquinho Tá vendo? Ó Dá uma entortada no arame Tá aqui Ele fica entorto Pra encaixar aqui ó E se você colocar ele assim ó Ó Ela vai ficar grudando aqui ó Não apoia Deixa eu tirar isso Não apoia aqui no caule da flor Tá vendo? Não encaixa direito Aí você vem e faz isso ó No pé da flor Ó Aqui Aí ó Ó como a prestidária Você já encaixou ela Tá vendo? Minha fita floral apareceu E vem aqui ó Encaixa com a fita floral E nossa flor ficou assim ó Dessa forma Tá vendo? Aqui eu fiz o miolo Com aquela Dessa daqui Fiz o miolo Coloquei a mesma medida Que eu fiz pra fazer essa Eu coloquei aqui Fiz três miolos Ó Tá vendo? Três miolos ó Com ela E fiz outras flores Tá vendo? Ó Aí eu vou dar um Dá um play aí Que eu vou colocar no gesso E retorno com vocês Aí gente Já estou aqui com o gesso Ó Tá vendo? E agora vamos montar as nossas rastras Aí você vem e quebra Dobra todas elas assim Eu dobro pra que Tá vendo? Ó Todas Pra que ela encaixe no gesso Depois ela não fique Virando Vou pegar aqui nosso rococó Que na Bahia é conhecido com o rococó Não sei aí Eu vou armar ele de frente Pra mim Pra que eu tenha Tá vendo minha arte lá no fundo? Adeus Eu tô esperando a cliente Vem buscar Aí vamos Colocando aqui As primeiras Já tá alto Não dá pra me Colocar pra vocês Verem Mas depois eu vou E vou armando Ó Percalando Tô vendo Qual é a maior Ou a menor Você vai olhando Centralizando Aqui é maior Você vai colocando No final Cadê meu garfinho Meu Deus Vai com a régua mesmo Depois eu vou lá Tudo na base do improviso Vem aqui Outra aqui no final Outra aqui E vai encaixando as flores Aonde você achar Que deve colocar Vê se tá centralizado Se tá Ó Pra ficar bem redondinho Vem com a última aqui Encaixa aqui Agora vem com a esfolhagem Ó Pra fazer esfolhagem Eu gosto de colocar Essas folhagens Porque fica mais Eu acho que fica mais bonito No final Eu vou colocar Ele vai ficar bem redondo E ó E o último final Passa no cabelo Um pouquinho Que eu faço Muito zoado Ó aí gente Tá vendo E como armei É rápido Tá vendo Eu armei aqui Os miolos Ó Aquele miolinho Eu fiz Ó Tá vendo Aqui Toda Coloquei a roupa Aqui Uma folhagem Fui redondando Você vai colocando Pegando as flores E colocando nas laterais Dependendo Ó Aqui a lateral Uma Aqui a outra Tá vendo Ó Bem de pertinho Tá vendo E ó Como ela fica Bem recolhadinha Bem bonita Eu já fiz dois desse Tem outro Eu vou colocar no meu face Os dois Tá vendo E ficou assim Aí o fundo aqui Eu coloquei duas também Pra não ficar vazio Às vezes a pessoa coloca na mesa Quando vira No fundo Não tem nada Tem arranjo meio que eu faço assim Mas Ó Ó gente É simples Espero que vocês tenham gostado Aqui foi com a forma Carmélia arriscada Que eu comprei na mão de Vaninha Da Elite Tritadores No final do vídeo Eu vou deixar a descrição dela Pra que vocês venham adquirir as peças Eu tenho adquirido Já fiz novos pedidos Estou esperando só chegar Já comprei Não me arrependi As formas é perfeita A frisa legal Às vezes a pessoa fala Que não frisa Mas frisa legal E os preços são agradáveis Dá uma conferida lá no site E eu vou deixar no final do vídeo A descrição do número de Vaninha Pra que vocês entrem em contato E comprem as formas Espero que vocês tenham gostado Aqui essa daqui foi com a Carmélia Da forma que eu ensinei E botei um com a Coca-Cola Pra dar um charmezinho E ficou assim Aqui eu gastei 5 5 EVAis vermelhos Foi na faixa de 7 EVAis Tá vendo? E ficou dessa forma Espero que vocês tenham gostado Curtam Compartilhem Me ajudem Estou precisando muito de joias Que vocês compartilhem aí no grupo Com as amigas Viu? Espero que tenham agradado Um beijo Um beijo